Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. James Vowles diz que não podem alcançar Ferrari e Red Bull de uma só vez e Lewis diz que sempre tenta novas configurações. A Mercedes ainda tem muito, muito mais atualizações para introduzir para o resto da temporada, garante o estrategista-chefe, James Vowles. No GP da França, o ritmo do W13 não foi o esperado pela equipe, mas a Mercedes diz que ainda há muito o que esperar no segundo semestre de 2022. A Mercedes esperava que as atualizações na França trouxessem mais para a equipe, mas o desempenho do W13 continuou abaixo do que imaginavam. James, no entanto, garante que ainda há muito mais, temos planos de introduzir muito, muito mais atualizações nas corridas que se seguem. Ele enfatiza que as atualizações virão em pequenas etapas, e não em um grande pacote. Não seremos capazes de alcançar de uma só vez a Ferrari e a Red Bull, disse. No entanto, ele espera que a Mercedes possa continuar diminuindo a diferença para os líderes. As declarações do estrategista-chefe da equipe alemã sugerem que a equipe não desistiu do W13 e que o foco ainda não mudará para o carro de 2023. De acordo com o jornalista da Motor no Esporte, Michael Schmidt, a Mercedes levará atualizações para a Hungria. A Mercedes levará atualizações para a Budapeste. E se tudo funcionar lá, a Mercedes acredita que pode vencer corridas por conta própria na segunda metade da temporada. Já Lewis Hamilton tem passado para a Mercedes quais peças ele quer apresentar no carro da equipe na próxima temporada. Não há nada que eu possa fazer ao meu alcance para mudar isso. Todos estão trabalhando o máximo que podem. A cada fim de semana chegamos com pequenas atualizações, mas às vezes isso não faz diferença. Isso é difícil para todos. Meu foco é tentar entender mais este carro e trabalhar de perto para dizer à equipe as partes que quero no carro no próximo ano e as partes que não quero. Após ser batido por George Russell no começo de 2022, Hamilton voltou a desempenhar bem nas últimas etapas, e soma quatro pódios seguidos, com destaque para o segundo lugar no GP da França. De todo modo, o que saltou aos olhos do paddock da Fórmula 1, segundo a Motorsport Ponto com Itália, é a recente diferença de rendimento entre os britânicos. Em Paul Ricard, por exemplo, Lewis se classificou em quarto, contra o sexto posto de Russell, que ficou bem aquém. O gap entre eles na classificação foi de 0.4, o que é considerado muito. Lewis Hamilton disse que as configurações de carro usadas por ele e Russell foram bem diferentes. Depois do difícil início de campeonato, Hamilton parece, pouco a pouco, está se encontrando com o modelo W13, deixando as fracas performances de Imola e Geda para trás. Ao comentar a sessão decisiva de sábado na França, Lewis afirmou, estou testando muito em termos de configuração, enquanto o George tem trabalhado com o mesmo carro do primeiro treino livre durante todo o fim de semana, não mudando quase nada. Mas eu gosto de experimentar e experimentei uma asa traseira grande e uma menor, digamos que minha configuração tenha mudado a cada sessão, explicou Hamilton, que tem seu fraco rendimento do início do ano atribuído justamente aos testes, ante a um conservador George. A próxima etapa é o GP da Andria, dia 31 de julho às 10 horas, no horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!